Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. É uma situação complicada que eu vou lhes falar, mas eu queria deixar-lhes um conselho, um conselho da minha parte. Segundo, ela conta na denúncia que as roupas dela não eram compatíveis com o ambiente de trabalho. Não se afaste de Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Daí você será abençoado por Deus. Porque o segredo da vitória é a obediência. Não se afaste de Deus. Não deixe Deus por nada nessa vida. Por mais que seja por dinheiro, por algo que vai te... No momento vai te abençoar, mas depois você já pensou na sua divindade? Pense. Não se afaste de Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.